Obrigado. 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 Bem, você não é o que quer? Você não dá isso. Você não dá isso. E aí, é que você já estava. Não... Você não tem que ir também, não tem que ir embora. Não tem que ir embora. Você não tem ninguém a esplê, não tem ninguém a esplê. Você não tem que ir embora. Você não tem que ir embora quando ela, ela não tem que ir embora. Ok. 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 Calculamos. Ok. 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 E aí 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 E aí